Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos continuando o nosso curso de Cristologia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs do segundo ano de Teologia da Faculdade Católica de Belém, como prometido na semana passada, nós vamos continuar o nosso curso de Cristologia hoje e vamos falar do Nestorianismo. Antes de abordar diretamente as ideias de Nestório, nós vamos falar um pouquinho do contexto, daquilo que levou a essa polêmica que envolve a igreja de Constantinopla e a igreja de Alexandria. Então, é importante que a gente tenha compreendido até agora que os concílios de Nicea e de Constantinopla foram essenciais para afirmar a divindade de Jesus e a sua natureza humana. O concílio de Nicea contra Ário defende a divindade de Jesus. O concílio de Constantinopla contra Apolinário que, negando a alma racional de Jesus, acabava negando a inteireza, a integralidade da natureza humana de Jesus, acaba afirmando, assim, a natureza humana de Jesus. Jesus é 100% homem. Então, o conjunto dos dois concílios defendem, o conjunto defende a divindade e a humanidade de Jesus. Agora, a grande questão é como é que essas duas naturezas se conectam em Jesus? Ele é Deus? Ele é homem? Mas como estão unidas estas naturezas em Jesus Cristo? Talvez você já tenha ouvido falar naquela expressão união hipostática. Mas essa expressão, ela, na verdade, ela é fruto do concílio de Calcedônia, do ano 451. Mas antes de chegarmos em Calcedônia, a gente tem que falar de um outro concílio, que é o de Éfeso, que vai abrir caminho para o concílio de Calcedônia. Tá certo? Bom, então agora nós vamos falar do Nestorianismo. No Nestorianismo, como o nome deixa bem claro, acabou, essa heresia, acabou assumindo o nome de um personagem muito importante desses anos que antecedem o concílio de Éfeso, que era ninguém mais, ninguém menos, do que o patriarca de Constantinopla. Ou seja, era um dos líderes da igreja mais importantes do mundo. Talvez nesse período já fosse a segunda liderança mais importante, o Papa e depois ele. E esse homem, chamado Nestório, então passou alguns anos como patriarca, do ano de 428, como você tem na sua apostila, no ponto 2.4, até justamente o concílio de Éfeso. E Nestório, ele vinha de uma formação que nós podemos chamar Antioquena. Ou seja, ele vinha daquela linha de formação Logos Antropos. Diferente da Alexandrina, Logos Sarx. Por isso, ele tendia a valorizar muito a humanidade de Jesus. A defendê-la. Lembrem-se que Constantinopla, o último concílio, ele tendeu a defender essa humanidade integral de Jesus, completa de Jesus. Nestório é partidário de Constantinopla. Ele tende, como um bom antioqueno, a colocar em relevo a importância da natureza humana de Jesus completa. E aí ele se vê em dificuldades diante de uma situação concreta, pastoral, litúrgica, eclesial. Defendendo com unhas e dentes essa integralidade dessa natureza humana de Jesus, sendo filho dessa escola antioquena, Logos, Antropos, ele se vê diante, ele tem que tomar posição, partido diante de um título mariano, que era talvez o título mais importante no norte da África. Em especial, eu me refiro a Alexandria, que era a igreja mais importante do norte da África, no atual Egito. e no Egito, em Alexandria, movidos pela escola de Alexandria, o povo, o clero, a igreja de um modo geral, cultuava Nossa Senhora como Teotokos, Nossa Senhora Mãe de Deus. Esse título não soava bem aos ouvidos, aos olhos de Nestório. Nestório não aceitou esse título, porque, e acabou se posicionando contra esse título, dentro desse intercâmbio que havia, Eclesial Constantinopla era uma grande capital, uma cidade cosmopolita, e certamente ali existiam muitos alexandrinos devotos da Teotokos e ele como patriarca precisou num determinado momento se posicionar contra esse título e se posicionou contra o título, porque, para ele, Nossa Senhora era a Mãe da Humanidade de Jesus. Ele tinha medo que esse título Teotokos diminuísse a Humanidade de Jesus. Que Jesus fosse visto principalmente como Deus e a Humanidade dele ficasse obscurecida. E aí Maria seria a Mãe de Deus porque a Humanidade está obscurecida. Nestório veja a boa intenção dele, que é colocar em relevo a Humanidade e por isso para ele Maria é a Mãe do Homem. É a Mãe do Cristo. e não a Mãe de Deus. É a Mãe do Homem Jesus. E aqui está o grande problema, porque para Nestório em Cristo existiam duas naturezas, a Divina e a Humana, concílio de Inseia e concílio de Constantinopla, mas também Nestório acreditava que cada natureza deveria estar digamos sustentada por uma hipóstase. Nós já vimos que hipóstase tinha um duplo sentido na Antiguidade cristã, podia dizer substância ou natureza e podia dizer indivíduo, pois ele usava esse termo no sentido de indivíduo, ou seja, para ele cada natureza tinha que estar ligada de um certo modo a um indivíduo, a natureza divina ao Logos, o Filho Eterno de Deus, a natureza humana ao Homem Cristo. Por isso Nossa Senhora era Mãe do Cristo. Então o grande problema de Nestório é que apesar dele defender a divindade, a humanidade, ele não consegue vislumbrar como as duas naturezas estejam realmente articuladas, unidas. para ele, como eu dizia no vídeo passado, era necessário que existissem duas hipóstases, uma hipóstase divina e uma hipóstase humana. Como é que ele tentava explicar essa união? No fundo, ele tentava explicar essa união dizendo que existia a pessoa, a hipóstase do verbo divino e a o homem Antropos, Logos Antropos, Escola de Antioquia, o homem Jesus Cristo. E essa pessoa do verbo teria vindo habitar no homem. Então existia a pessoa do verbo, a pessoa do homem, a pessoa do verbo habitava na pessoa do homem e aqui como vocês veem os meus dedos que estão se tocando aqui, sem que as mãos se confundam, era a fronteira de ligação entre o divino e o humano, entre a hipóstase divina e a hipóstase humana, seria uma união que ele chamava de tipo moral. Uma união, digamos, ligada à vontade. A vontade do homem Jesus aderia à vontade do homem Deus. eram duas hipóstases. E, ao contrário, mais tarde, no concílio de Calcedônia, a igreja vai deixar claro a luz da Sagrada Escritura, a luz dos padres da igreja, que essa união não acontece a nível de vontade. Não é uma simples união de vontades, mas é uma união na pessoa do verbo. União hipostática. Ou seja, em Jesus não temos duas hipóstases. Essa é a doutrina de Calcedônia. Mas Calcedônia é 20 anos depois de Nestório. Então, estou explicando para vocês o erro de Nestório, só que Nestório escreve e defende a sua posição 20, 22 anos, 21 anos antes. Tá bom? Então, quer dizer, para Nestório, essa união entre a pessoa, a hipóstase divina e a hipóstase humana acontecia porque a hipóstase divina habitava na hipóstase humana e, por isso, existia uma união de vontade. Uma união moral. As duas pessoas estavam moralmente unidas para realizar uma mesma missão. tá bom? A doutrina católica não é essa. A doutrina católica depois de Calcedônia é muito clara. Só existe uma pessoa. A pessoa do verbo assume a natureza humana. Não existe uma hipóstase humana. Nós vamos explicar isso mais tarde. Vamos aprofundar esse tema mais tarde. Tá bom? Então, espero que tenha dado para entender. Digamos que no pensamento de Lutero em Jesus Cristo existem como que dois sujeitos amigos. Existe o sujeito divino e o sujeito humano. Você pode imaginar dois colegas andando de braços dados. Eles querem fazer a mesma coisa. Eles são tão amigos que eles querem estudar juntos, que eles querem se formar juntos, eles querem trabalhar juntos, eles querem fazer tudo juntos, tá certo? Mas eles são dois sujeitos diferentes. Tem o amigo um e o amigo dois, o João e o Paulo, tá certo? Então, são duas pessoas diferentes. E esse é o grande problema. Para Nestório, temos dois sujeitos. Dois sujeitos que estão unidos pela vontade, unidos moralmente, mas não se trata de uma união ontológica, não se trata de uma união metafísica. e para usar um termo teológico de Calcedônia, não se trata de uma união hipostática, onde duas naturezas se unem na mesma hipóstase, na mesma pessoa divina. Tá certo? Espero que tenha ficado mais claro esse pensamento. Por isso que Nestório tende a dizer que Maria é a mãe do Cristo, o homem, o Christotokos. Maria é a mãe do homem, Antropotokos. Antropotokos. Certo? E você vai encontrar essas expressões nos livros que tratam desse assunto. Tá bom? Eu tenho tendência de falar Lutero, mas é porque Nestório é herético como Lutero, né? Mas eu, falando de Nestório, Nestório não consegue aceitar uma ideia presente na Sagrada Escritura de um modo implícito e presente também nos escritos dos padres, que a gente chama dentro da nossa teologia católica de Comunicatio Idiomato. Você tem isso na sua apostila. Se você pegar, por exemplo, o trecho de Gálatas 4, 4, se diz que Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Diz que Deus enviou o seu filho. O filho de Deus nasceu de uma mulher. Mas Deus não nasce. Deus, enquanto Deus, não nasce. Ele nasce enquanto homem. Mas, quem é este, essa natureza humana que nasce? Não existe um sujeito humano diferente do sujeito divino. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que tomou a nossa natureza humana. Então, a gente pode dizer que Jesus Cristo, Deus, nasceu da Virgem Maria. Enquanto homem, claro, na sua natureza humana, quem nasceu? A pergunta, quem, se dirige à pessoa. Só tem uma pessoa em Jesus. Essa pessoa é o verbo de Deus, é o filho de Deus que nasceu. Quando a gente diz nasceu, a gente não está falando de natureza ou de substância. Não foi? Olha, o corpo dele nasceu daquela... Não, ele nasceu. Quem nasceu? Ele, o fulano, o sujeito. Então, quem nasceu? Foi Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É Deus e homem. Então, Maria é mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Deus e que é homem. Por isso, como a pessoa dele é divina, ela é mãe do Deus que se fez homem. Daí, Maria merece o título de Teotocos. Era essa, digamos, essa ideia que tem no pensamento alexandrino. Certo? A Comunicácio Idiomátum, ela diz que nós podemos atribuir elementos de uma natureza de Cristo a outra. tanto elementos, atributos, elementos da natureza humana a divina, quanto elementos da natureza divina a humana. Elas se comunicam. Por quê? Porque a pessoa é uma só. Certo? Então, por exemplo, eu posso dizer Deus nasceu, Deus sofreu, Deus morreu. Eu não posso dizer isso pensando na natureza divina. Agora, quando eu penso que Deus se fez homem, aí eu posso dizer Deus nasceu enquanto homem. Deus morreu porque assumiu a nossa natureza humana. Deus ressuscitou porque se fazendo homem, ele morreu e depois, manifestando a sua divindade, ele ressuscitou. Então, eu posso dizer Deus por quê? Porque o sujeito das ações do Cristo, o sujeito, só tem um, é o verbo, é Deus. não tem dois sujeitos como Nestório prega. Certo? Nossa visão católica é diferente, graças a Deus. Tá certo? Isso é o que se chama de comunicasso idiomaton. Ou seja, eu também, ao contrário, eu posso dizer, né, Cristo, falando do homem, é onipotente, pode fazer todas as coisas, enquanto homem, ele não pode fazer todas as coisas, mas enquanto Deus, ele pode. Então, como tem um só sujeito, esse sujeito é o Deus que se fez carne, então eu posso atribuir à natureza humana atributos divinos, e posso atribuir à natureza divina atributos humanos. Retomando algumas ideias, olhando para esse quadro, vejamos, Nestorianismo. Nestório é o patriarca de Constantinopla, figura iminente, eminente da sua época, e é ele que está dando nome a essa heresia. A escola de Antioquia, que tem como esquema Logos Antropos, ao contrário da de Alexandria, que tem como esquema Logos Sarx. Ele é contrário ao título Teotocos, como a gente explicou, que era de muito caro à tradição alexandrina. E ele prefere dar o título de Cristotocos, Antropotocos, ou Antropotocos, porque ele defende a natureza humana de Jesus, ligada a uma hipóstase. Ou seja, Maria seria a mãe de Jesus enquanto Deus, ou, perdão, mãe de Jesus Cristo enquanto homem, e essa humanidade teria a sua própria hipóstase, habitada pelo Logos, mas ela tem a sua própria hipóstase, é um sujeito humano. O problema, ele não sabe explicar como estão unidas a divindade e a humanidade em Cristo. Ele fala de uma união apenas meramente moral, e não ontológica, como você pode ver nessa parte do quadro aqui. Jesus seria Deus e homem, e cada natureza teria uma hipóstase. Outro esquema útil, Nestório, então, ele fala dessa união moral de vontades entre a natureza divina com a sua hipóstase, o Logos, a natureza humana com a sua hipóstase, Cristo. Vejam como os dois círculos aqui em cima se tocam tangencialmente. Essa união não é ontológica, é como se fossem dois amigos que estão de braços dados ou estão ombro no ombro e querem fazer as mesmas coisas, ir para os mesmos lugares, estão unidos pela vontade, mas são dois sujeitos diferentes. Esse é o problema da visão de Nestório. não se assegura essa unidade ontológica, metafísica ou hipostática entre os dois, as duas naturezas de Cristo. e ele não aceita, ele não consegue aceitar aquilo que a teologia chama de comunicatio idiomaton, ou seja, Jesus Cristo tendo duas naturezas e uma pessoa, sendo uma pessoa em duas naturezas, a gente pode fazer com algumas regras que a gente vai estudar mais tarde, a gente pode atribuir certos, certos, a gente pode, vamos dizer, atribuir certos pontos da natureza humana à divina e vice-versa. Então você vê, de um lado tem, do lado esquerdo, natureza divina, do lado direito, natureza humana, e atributos divinos e atributos humanos que passam do lado divino para o lado humano, do lado humano para o lado divino, e no meio, como uma ponte que permite essa passagem, nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a comunicação idiomato, ela precisa dessa união hipostática na pessoa. Essa pessoa, no caso, é divina. E aí, os atributos da natureza humana dela, por exemplo, nascer, morrer, crescer, podem ser atribuídos à natureza divina. Deus nasceu. Ou, o verbo se encarnou. O verbo nasceu. o verbo morreu numa cruz. Mas eu também posso atribuir os atributos divinos à natureza humana. Ou seja, Jesus Cristo é recriador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. É a origem de tudo o que existe. Ou seja, eu estou atribuindo a pessoa, digamos, ao homem Jesus Cristo, a natureza humana dele é elementos, atributos da natureza divina. Eu posso fazer isso por quê? Porque só tem uma pessoa em Jesus Cristo. Essa pessoa é Deus. Por isso, eu posso atribuir, passar atributos da natureza humana de Jesus à sua divindade. E atributos da sua natureza divina à sua humanidade. Bom, vamos caminhando para a nossa conclusão. O grande adversário do pensamento de Nestório vai ser um outro patriarca importante, que é o padre da igreja, nesse caso, enquanto um se tornou herético, vamos dizer assim, o outro se tornou padre da igreja. Da heresia de Nestório, vale a pena lembrar, nasce uma tradição cristã que a gente infelizmente ainda tem até hoje, que são os caldeus. Então, vejam, mesmo depois do concílio de Éfeso, que define as coisas à luz do pensamento do adversário de Nestório, que vai ser Cirilo de Alexandria, São Cirilo de Alexandria, alguns vão continuar seguindo o pensamento de Nestório, gente ligada à igreja de Antioquia. E até hoje, por exemplo, no Iraque e na Índia, existem grupos de cristãos grandes que a gente chama da tradição caldeia, ou dos caldeus. Certo? E eles, então, tentam, eles se sentem herdeiros dessa igreja, que para eles era a igreja verdadeira, que é a igreja defendida por Nestório contra todos os demais. Sempre tem esses grupos sectários que se acham donos da verdade e que vivem em pequenos grupos achando que todo mundo está errado e só eles é que estão certos. Isso é contra a nossa visão católica, né? Pois bem, o adversário de Nestório era Cirilo. Cirilo, ele era sobrinho do antigo patriarca de Alexandria. Então era comum essa realidade de famílias sacerdotais no Oriente. Até hoje existe muito isso. Nos ritos orientais é muito comum famílias de sacerdotes, onde tem o avô é sacerdote, o tio. É, eu digo avô porque vocês sabem que no Oriente Cristão existe ainda o sacerdócio prebiterato concedido a homens casados, né? Então isso faz com que certas famílias detenham o poder sacerdotal em certos vilarejos, em certas regiões de Israel, da Síria, do Líbano e de outros lugares, tá certo? Então Cirilo era sobrinho do antigo patriarca, se torna por sua vez quando da morte do seu tio patriarca de Alexandria e ele era um tipo muito intransigente, um temperamento muito forte e quando ele soube que Nestório fez o que fez vamos dizer assim de uma certa forma atacando esse título tão caro para a igreja de Alexandria pra você imaginar é como se alguém dissesse que é contra o título de Nossa Senhora de Nazaré imagina os paraenses os belenenses nós íamos querer tirar satisfação pois bem é o que ele faz ele escreve então pra Nestório algumas cartas Nestório responde pra ele eles não se entendem a querela cresce e até que se convoca um concílio pra resolver a questão certo e nesse concílio a voz de Cirilo vai ser a principal e aquilo que ele escreve nas suas cartas vai vigorar certo então Cirilo de Alexandria tem justamente a ideia que mais tarde vai ser definida como união hipostática ele não usa exatamente o termo união hipostática como você pode ler na sua pochila ele vai usar o termo união segundo a hipóstase dizendo que essa união está ligada a hipóstase ótimo se você entende hipóstase como pessoa é fantástico o entendimento essa expressão é fantástica realmente nós estamos quase em calcedônia e você debela assim o problema de Nestório porque você explica a união entre natureza divina e humana não como união meramente moral ou meramente de vontades mas como uma união realmente na pessoa é ontológico é metafísica essa união ela tem uma solidez ontológica mas o problema é que os termos mais uma vez a questão terminológica além do termo hipóstase poder ser entendido como substância ou indivíduo ou pessoa acrescenta assim um outro problema ele vai usar muito o termo fizes e aí você já deve ter ouvido falar no monofisismo fizes seria o que a gente traduz hoje por natureza então pra ele essa hipóstase é quase natureza então você fica na dúvida se ele está falando de pessoa ou de fizes ele usa inclusive no discurso dele uma vez o discurso o discurso como consequência disso uma parte da igreja ali da pérsia do atual iraque se separa da igreja católica e se torna aquilo que seria uma igreja nestoriana tá certo o que hoje nós chamamos de caldeus e a voz de Cirilo ecoa dizendo em Jesus Cristo existe só uma hipóstase uma nós vamos entender mais tarde dessa forma o entendimento católico uma pessoa essa união é na pessoa só que os seguidores de Cirilo vão entender isso no sentido de fizes ou seja uma só natureza e isso vai dar uma grande confusão mais tarde mas esqueça a confusão e veja o lado bom resolvemos uma questão a voz de Cirilo fez com que as águas agitadas da época ficassem mais serenas e aí Cirilo então vai dizer em Jesus Cristo existem duas substâncias a divina duas usias a divina e a natureza e a substância humana unidas em uma só pessoa hipóstase o sentido católico vai entender como hipóstase o pensamento de Cirilo ou seja uma só pessoa então porque é uma só pessoa Maria não é mãe de uma coisa Maria não é mãe de um corpo Maria é mãe de uma pessoa por isso o dogma que vai ser proclamado no concílio de Éfeso Maria mãe de Deus que no fundo não é um dogma mariológico é um dogma primordialmente cristológico por isso que nós estamos estudando aqui certo é um dogma cristológico porque o substrato desse dogma o que é é a união hipostática é o fato de que Maria é mãe de alguém e quem é esse alguém é o verbo de Deus que assumiu a natureza humana Deus enquanto Deus não pode nascer e ter uma mãe mas Deus na medida em que assume a natureza humana ele se torna homem como nós e quis se submeter a todo o caminho da vida humana inclusive o nascimento então ele nasce de uma mulher como Galatas 4.4 recorda nasce segundo a lei um último detalhe aqui concluo realmente a nossa aula é que nesse âmbito da religiosidade em torno de Constantinopla Nestorio também tinha uma boa intenção ele queria evitar que Maria se tornasse uma deusa que esse termo Teotokos podia atribuir a Maria uma certa imagem de deusa mãe de Deus uma deusa como tinham as deusas gregas as deusas da religiosidade greco-romana Afrodite e outras tantas então ele queria privar o cristianismo de endeusar Maria mas não era esse o escopo da devoção a Teotokos a devoção a Teotokos não divinizava Maria mas reconhecia que aquela mulher tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do verbo encarnado a mãe de alguém e esse alguém é o Deus que se fez homem é a segunda pessoa da trindade que se fez homem na nossa próxima aula na sexta-feira nós vamos estar falando daquilo que da o segundo passo dessa história ou seja os discípulos de Cirilo vão inaugurar um caminho herético o monofisismo Deus abençoe vocês estudem mandei um texto em pdf para ajudar vocês a estudar ativar e as